Ah, essas Olimpíadas estão acabando, mas daqui a pouco tem coisa melhor pra gente assistir, não tem? O ESPN D8? É. Tu sabe a referência, né? Eu não sei, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar pra gente abrir, vou fazer a contagem regressiva, e aí você já explica isso. Fechou. 3, 2, 1... Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Filipe Clemente, e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast de apostas do Tailgate Zone, o Tailgate Spread. Ao meu lado, uma pessoa fantástica, que acaba de alegrar e muito o meu dia, o belíssimo Eric Menal. O belíssimo é outra coisa que eu vou acabar querendo na minha identidade, cara. Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Esperamos que todos estejam bem melhores que a gente, menos estressados que a gente nesse momento, mas a gente vai usar esse podcast para espalhar a alegria pelo mundo e trazer a paz mundial. Olha, gostei. Gostei bastante. Já que a gente precisa de objetivos complexos, vamos já pegar o maior de todos, né? Paz mundial, por ti. Ai, caramba, a gente podia falar de outra coisa aqui também. Que seria bem complexo, mas é muito necessário. O quê? Que é os recebimentos universais lá, a galera receber sempre salário, independente das coisas. Ah, dá. Renda universal. Renda universal, muito bem. Isso. Vamos discutir sobre isso, é legal. Isso é um assunto complexo. Foi que a gente teve um pequeno exemplo de como poderia funcionar. Vamos lá. Eu acredito no modelo, na praticidade, no funcionamento desse modelo, porque a partir do momento que você reduz os custos de... que a base da pirâmide custa para a sociedade, se você transforma esses custos em renda para tentar dar o mínimo de qualidade de vida para essa base, a matemática, na minha opinião, fecha. Já tem vários estudiosos que acham que fecha. E essa pandemia serviu para mostrar que existe, sim, o papel do Estado em tentar fazer esse modelo. Até pela questão humana de não deixar essa galera morrer, vamos ser bem objetivos. Eu sou um defensor de realmente a gente, como sociedade, tentar aplicar esse modelo. Eu acho que tem retorno não só humano, social, mas também financeiro. A movimentação da economia, a matemática em tudo que eu estudei sobre isso, fecha. Então é isso que eu vou dizer. Tá vendo? Maravilhoso. A gente só traz assuntos bons aqui. Inclusive, o que é assunto bom, que eu prometi que a gente ia começar falando, é o espiriótio. Isso é maravilhoso, isso é melhor que a Olimpíada, só tem isso para dizer. É, o ESPN de Ocho é um dia por ano que a ESPN tem feito nos últimos anos. É a ESPN americana, não sei se eles estão trazendo aqui para a ESPN brasileira. Mas a referência é o filme de 2004, o Dodgeball, com o Ben Stiller. Lembra desse filme Dodgeball? Maravilhoso. Como é que a gente chama esse esporte em português? Acabei esquecendo agora. Queimada. Ou mata-soldado aqui no sul, a gente chama de mata-soldado também. E passava na ESPN Ocho. Não, na ESPN Ocho. Então a ESPN acabou criando esse dia por ano. A ESPN de Ocho é que eles passam modalidades esportivas absurdas. Que na verdade, até pegando que alguém postou na redação alguma coisa, algum story do Instagram com modalidades, se a gente achava que não se era modalidade olímpica em algum momento. Eu errei um monte. Então talvez essas modalidades olímpicas, ESPN de Ocho, não sejam tão absurdas assim. Você quer levantar qual é uma delas, só para a gente deixar claro aqui? A parada militar. Que porra é essa? Que porra é essa? Falando do negócio olímpico, né? A parada militar. Então falando dessas modalidades que já foram modalidades olímpicas, a parada militar, cabo de guerra eu sabia. Cabo de guerra seria maravilhoso ver de volta nas Olimpíadas. Mas... E por exemplo, cara, eu vou... O meu momento corneta. Eu estava vendo hoje de manhã o Karatê na Olimpíada. E assim, eu juro que eu estava esperando o combate. Mas era basicamente um combate de street dance, que seria bem mais legal se fosse street dance, ao invés de toda... As coisas que eles faziam. Tipo, cada um fazia o mesmo... Não sei nem o que eu vou chamar aquilo. Eu achei uma bosta aquilo. Com todo o respeito ao pessoal do Karatê. Amo o Bruce Lee. Eu cresci vendo aqueles filmes, mas eu queria sangue. Eu queria porrada. E aí era só aquela demonstração de não sei o que. Eu não curti. Então traz logo o cabo de guerra, porque é bem mais divertido. Pô, eu vou até ter que explicar isso. Porque eu gosto do que eu vi, entendeu? Eu gosto da competição trazendo o Katar. Entendeu? Porque é Katar o nome daquilo. Eu acho uma ofensa você falar de street dance. Vai de Katar. Mas é o Katar. Não, mas você sabe para o que é o Katar? Você tem ideia de para que serve o Katar no Karatê? Eu ia falar alguma coisa que não é. A gente ia ser censurado, cara. Que para mim parece aquelas danças daqueles animais que para ver quem que vai ter direito a ter sexo mais tarde. Misturei uma dose aqui. Ai, estou morrendo. É o tabaco, eu acho isso aqui. Mas enfim, o Katar é assim, você coloca a molecada para fazer Katar, mas é só para fixar os fundamentos do Karatê mesmo, para ter mais técnica ali nos movimentos que você tem, tanto de ataque quanto de defesa. E há uma curiosidade, tá bom? Isso eu só sei porque eu acompanhei muito os meus priminhos no Karatê. Eu fiz Karatê há muito pouco tempo, eu fiz pouco tempo mesmo, eu fiz mais tempo de judô. Mas o Katar significa balé da morte. Caramba. Não é que significa, tá? Mas ele também quer dizer balé da morte. Legal, né? Legal, mas eu ainda prefiro Bruce Lee contra Chuck Norris. Eu fiquei mais divertido. Eu não vou ter como discordar disso. Eu acho que o último filme que o Bruce Lee gravou, o penúltimo, aliás, pô, eu não quero errar o nome, mas o 30 for 30 do, que na verdade não é o 30 for 30, é um filme que a ESPN comprou e mostrou no passado do Bruce Lee que é maravilhoso, que eu acho que é Like Water ou alguma coisa assim. É do caramba o filme, da história do Bruce Lee. A carreira dele foi muito curta, falando em filmes, né? Tudo que ele passou pra chegar até lá foi uma história bem legal, mas a carreira dele em filmes foi muito curta e ele morreu quando ia começar realmente a fazer dinheiro. É triste, né? Se eu achar o link eu boto aqui depois na nossa descrição do podcast. Tá falhando minha voz hoje, né? Eu também fico bebendo durante o dia de trabalho, né, cara? Dá início. Mas eu quero cabo de guerra e pelota básica. Pelota básica é o famoso high-lie. High-lie é bem mais divertido que algumas coisas que a gente tá vendo. Mas, por outro lado, skate veio pra ficar. Aí eu admito que eu não acompanhava tão de perto, mas foi muito legal ver as duas modalidades, tanto street quanto park. E eu acho que é um esporte que veio pra ficar nas Olimpíadas. E o beisebol podia ficar também, né? Mas a gente já sabe que na França, na França, lá em... É, França, Paris, enfim. Pra mim, dane-se, tudo é a mesma coisa. Caguei pra francês. E pode me criticar, pode me zoar. E caguei pro francês mesmo. Mas, enfim, não tem. A família menor vai te pegar na esquina, cara. Que história é essa? Não tem nas próximas Olimpíadas, mas em Los Angeles ainda existe a discussão. Mas só existe por ser nos Estados Unidos, né? Se não, acho que talvez nem existisse essa discussão. O que é uma pena. Porque pra mim, o beisebol, eu acho que poderia muito bem ser um esporte olímpico. E eu gosto dessa ideia. Eu também. E, assim, o único esporte que me incomoda, mas eu entendo, cara, a Bianca me corrigiu na hora. Que eu falei que o futebol masculino é um negócio que não faz muito sentido do jeito que é hoje. Mas ela falou, tipo, se sai o futebol masculino, claro, não sairia o futebol feminino. E aí é complicado, não pode, né? Tipo, a importância do evento para o futebol feminino é muito grande. Então eu não sei o que pode ser feito ali. Mas foram duas semanas bem legais. Bem divertido mesmo. E ainda tem algumas coisitas para a gente assistir nesses últimos dias. Exato. A gente acertou ou errou a aposta da semana passada da aposta olímpica? A gente errou. A gente colocou o over do Brasil e Canadá. E o jogo deu 0 a 0. Eu até dei uma olhadinha para ver como foi para os pênaltis. Contaria os gols dos pênaltis do over, mas claro que não conta. É, faz sentido, né? Mas perdemos. Mas a gente tem outra essa semana. Na semana que vem a gente conferir se a gente acertou ou não. Então, Paulinha, agora sim abra a nossa caixa registradora. Que nós vamos falar do over-under dos timinhos de NFC East e NFC West. Erick, começaremos pela NFC East. Que também já rolou um review bacana dela na semana passada no Sports. Só que agora aqui... A gente comentou de over e under lá também. Falou um pouquinho. Mas agora a gente vai destacar mais. E também falar da estratégia para apostar até, né? Porque, por exemplo, nós temos New York Giants com over-under de 7. E é depois, quando a gente chegar nos Giants, a gente fala qual que seria a melhor estratégia para apostar nesse momento. Então vamos lá. Erick, começando pelo Dallas Cowboys, que pra mim é a maior incógnita dessa divisão por conta de Dak Prescott. Over-under de 9,5. O que fazer? É, aquilo que a gente colocou no roteiro aqui. Como que ele volta? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, essa dúvida em relação ao Dak Prescott. E a incerteza se o Dan Quinn vai conseguir fazer com a varinha mágica dele. Conseguir acertar aquela defesa horripilante do Cowboys. Me deixa muito incerto de apostar no over. Então, o interessante é que Vegas está dividido nisso. Over-under é 9,5 deles. E o retorno, tanto do over quanto do under, é exatamente o mesmo. O em 91. Quando tem o mesmo retorno, mostra que o número de apostas está indo muito parecido para os dois lados. A ideia é que a gente está apostando no under simplesmente porque são incertezas demais. É essa a base dessa aposta. Aliás, a gente vai ver isso nessa divisão inteira. Esse monte de dúvida, né? Se bem que o Washington, que tem um over-under de 8,5, é um time talvez mais sólido dessa divisão, apesar de Fitzmagic. Ah, cara. Aí você não pode falar isso do meu ídolo Morca. Eu acho que a temporada que ele teve foi no ano passado. E sim, Fitzmagic vai ter altos e baixos. Faz parte do pacote. Mas a defesa que o Washington tem, a previsão é que seja a segunda melhor defesa da liga. Falando em estatística. O time é sólido. E colocando um quarterback que a história do Alex Smith foi maravilhosa no passado. Mas ele já tinha passado de um nível de quarterback de NFL, sendo bem honesto. E tentaram outros quarterbacks. Qual foi o último que jogou nos playoffs que agora eu esqueci o nome? O Maga Boy? Eu ia falar, é o Maga, né? Isso. Heineken? 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 É quase Heineken. É quase Heineken. Então, assim, botando alguém experiente como o Fitzmagic, eu realmente não entendi esse over-under de 8,5. Eu realmente enxergo, dentro de uma divisão fraca, como é a NFC East, para quem é torcedor do Cowboys, do Giants e do Eagles, que deve ter bastante ouvindo a gente. Sorry por dizer isso, mas ela é fraca. Eu realmente, talvez seja a aposta que eu tenho mais confiança dentro dessa divisão. Então, o retorno é de 1,83 e a gente apostou no over. Eu concordo. Eu acho que é o time mais sólido dessa divisão. Eu acho que é o time que pode ganhar nessa divisão, inclusive. Novamente, né? Porque já ganhou também no ano passado. Mas ganhar de uma forma melhor. O Fitzmagic vai ter aquele jogo de 4 touchdowns, depois vai ter aquele jogo de 4 interceptações. É. O ponto é mesmo com a defesa que eles têm, a capacidade de gerar turnovers, mesmo no jogo ruim do Fitzmagic, o Washington não vai estar fora do jogo. Esse é o grande ponto. Então, eu até acho que o futebol team vai acabar ganhando alguns jogos que não deveriam. Por isso, a minha confiança nessa aposta do over. Tanto é que Vegas também acredita nesse over, né? Só esse 1,83 aqui já explica, né? Exatamente isso. Bom, mas já não dá pra dizer, ou dá pra dizer, o mesmo dos Giants, né? Porque talvez não sejam o time pra brigar por nada. Tem um over-under de 7. Só que tem algumas adições interessantes no ataque, né? Pois é. E assim, um over-under de 7, sempre lembrando, numa temporada de 17 jogos. Então, mesmo que eles fiquem abaixo de 500, sejam 8 e 9, ou mesmo 7 e 10, em que a gente não ganharia nem perderia a aposta, eu acho difícil o caminho pra eles não ganharem pelo menos 7 jogos. E o ataque, o Kenny Galladay, que se conseguir ficar saudável, é uma baita de uma adição. E eu gosto muito do Tony, do menino do rookie que veio do Gators, porque, cara, yards after catch, principalmente pra um quarterback como o Daniel Jones, que tá sempre pressionado, porque a linha ofensiva do Giants realmente é problemática. Então, eu acho que você vai ver muitas jogadas rápidas, passes curtos, screen passes pro Tony, pra aproveitar essa capacidade dele de yards after catch. É, você também tá no sonho do Kadarius Tony, né? Eu não caí nessa cilada ainda, não. Quem sabe, mas eu gosto que eles calem minha boca, então vamos ver. Mas sim, o Galladay é um cara que eu gosto bastante e só uma estatística legal do Daniel Jones é que ele foi bem nos passes que a gente sabia que ele tinha problema e ele foi mal onde a gente sabia que ele era seguro. Então, ele lançou muito melhor bola pra mais de 40 jardas do que ele fez aqueles passes intermediários. Então, com o Galladay e com o Tunney, como você falou, que é um jogador rápido também, pode ser que ele tenha até uma temporada melhor. Eu não vou desacreditar o Daniel Jones ainda, não. Não vou. Ah, sim, cara. Eu acho que a história do Josh Allen nos permite ter mais paciência com o quarterback. E, aliás, tem uma reportagem, tem uma reportagem muito legal do Josh Allen essa semana no The Ringer. Uma reportagem do Kevin Clark. Procurem no Twitter, no feed dele vocês vão achar. É bem legal falando da evolução do tempo que levou e a matéria é legal também porque fala da preparação do Bills no salary cap tipo, pra chegar no ponto de renovar o contrato que é agora, de ter o time pronto e poder ainda renovar o contrato dele. Então, mas sendo aí bem pragmático, ou esse ano ou o Daniel Jones vira borboleta ou o Giants vai ter que draftar um quarterback ano que vem. Exato. O problema é que com esse... com essas sete vitórias eles já não ficam mais tão próximos do topo e aí eles vão ter que começar a abrir mão de alguma coisa aí pra troca e escolher o futuro da franquia, né? Ou ficar no ostracismo mais alguns anos. Verdade. É. Tem mais algum... Tem mais algum... Filho do Manny ou sobrinho do Manny vindo do college aí? Fora o... o Arty. Porque tem o Arty de novo agora, né? Só que aí escreve diferente. Legal. É, mas enfim, se for não vai pra lá, vai pro Coltão primeiro, aí depois um irmão dele mais novo, que tem mais cara de louco, vai pros Giants. É porque essa é a sina, né? O bom fica com os Colts e o mediano fica com os Giants. O mediano só que tem um culhão muito maior que o outro, a verdade é essa. Porque, pelo amor de Deus, o quarterback perfeito seria o culhão de Eli Manning com o talento de Peyton Manning, a verdade é essa. Ai, meu Deus, que dói dizer isso. Mas enfim, Philadelphia Eagles, que deve ser o pior time dessa divisão, o over-under é de 6,5, você logo meteu um under, um under seguro, só não é seguro esse under pra Vegas que tá colocando que acredita mais num over do que no under, né? Pois é, o retorno... a gente esqueceu de falar, o retorno do Giants tá em 1,74 pro over, então Vegas acredita realmente no over. No Eagles, essa aposta que a gente fez no under, de 6,5, é um retorno de 2,10. Então tem muita gente ainda botando dinheiro no over, pensando que 6,5 é muito baixo, que o time pode chegar a ganhar 7, 8 jogos. O ponto dessa aposta no under pra mim, aquilo que eu escrevi aqui, eu realmente acho que eu não confio no Jalen Hurts, eu não confio nesse time que o Eagles montou, e eu acho que o Eagles vai ser um candidato seríssimo pra tanking a partir da sétima, oitava rodada. Eu realmente acho que você vai ver um movimento, ainda mais que o Eagles tem mais draft picks, tem um a mais ano que vem, que é o do Dolphins, e tem mais, acho que o Wayne não deve perder o draft pick de primeira rodada deles, ou um adicional de primeira rodada que eles tem pro Colts, que infelizmente pra ti, eu acho que o nosso menino, o Carson Wentz, não joga 70% dos snaps. Então assim, eu acho que eles vão focar em estar no topo do draft, usando esse draft capital deles, com os picks adicionais se precisar pra subir, pra draftar um quarterback ano que vem. Então você vai ver um movimento como aconteceu com o Jets e o Jaguars ano passado. É não, o Carson Wentz aí já falaram aí que pelo menos seis jogos ele perde, né? E aí, consequentemente... É um pick de segunda rodada e não de primeira, né? Exatamente, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, só prova que o Ballard é um homem a ser louvado, porque acertou demais, né? Mas fazer esse contrato, fazer essa troca baseada aí na saúde do Carson Wentz, né? Que a gente já viu que é de vidro. Então assim, focando no Eagles, eu realmente, na minha opinião, eu sou um dos times mais chatos de assistir esse ano. É, eu concordo. Inclusive, o que é engraçado desse podcast é que essa divisão, pra mim, é a pior da NFL. Mas por muito. De novo. De novo, é, de novo. Sim, 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 de novo. E ao mesmo tempo, agora a gente vai abrir pra falar de NFC West, que talvez seja... Talvez não. É a melhor divisão de toda a NFL. Porque a gente pode até ver já, pelo que Vegas acredita, né? Tem três times aqui com um over de 10. É isso aí, chefe. É exatamente isso. Então a gente começa com o Seattle Seahawks. O over-under deles é de 10. A gente tá indo no over, tá? O que que eu coloquei aqui? Minha, meu, e o retorno é de 2. Meu feeling é que Vegas acertou na mosca aqui. Eu acho que o record deles vai ser 10 e 7 no final da temporada. A offensive line continua sendo extremamente questionável. Mas eu tava dando uma olhada no schedule deles. E o schedule deles é favorável. Até porque eles pegam a AFC South. E não fica chateado comigo. Mas quando eu falo isso é porque até a sorte de pegar o Colts na primeira rodada. E não o Colts mais pra segunda metade da temporada. Em que talvez já esteja mais certinho com o quarterback. Quem quer que seja. Mas esperamos que seja o Wentz com o time jogando melhor. Porque eu ainda acredito na minha aposta do over com o Coltão. Mas o schedule do Seahawks é favorável. E se não for 10 e 7 eu acredito no 11 e 6. Então por isso a gente tá funcionando novo. É, eu espero que o Carlson nem volte mesmo não. Pelo amor de Deus. O cara é antivacina. Vai botar fogo no vestiário. Quero não. Deixa ele quieto lá. Eu tô aceitando até o Felipe River. Se ele quiser deixar de treinar high school e voltar lá. Com o joelho quebrado e tudo mais. Com os 9 filhos na costa. Acho que o ponto é. A partir do momento que ele vive alguns meses com os 9 filhos em casa. Acho que ele deve estar louco pra voltar pra jogar. Exatamente. Mas só um contraponto aí. Eu acho que essa UL do Seahawks. Teve uma melhorazinha aí. De um ano pro outro. Com a adição do Gabe Jackson. Mas... Aliás, mais nada. Porque qualquer coisa que melhorasse naquela UL. Já é uma melhora pro Seahawks. Se ele já sabe. Puts, eu não vou apanhar um terço das vezes. Vai ser um quinto das vezes. Ele já tá feliz, entendeu? É isso. E falando em saúde. E o jogador se jogar os 17 jogos agora. Acho que uma grande chave é o Chris Carson. Se ele conseguir jogar a maior parte dos jogos. Tirar um pouco da pressão do Russell Wilson. Vai ajudar bastante também. Ele ter um pouquinho mais de tempo pra achar os receivers. Mesmo que a UL não seja tudo aquilo. É. Eu gosto. E eu vou nesse over aqui também. Só por conta de Russell Wilson. Mas enfim. Se quiserem saber o que o João acha. Que é contrário da minha. Peguem o vídeo do de ontem. Pra vocês acompanharem tudo o que ele pensa. E do Seahawks. Eu gosto. Mas enfim. É questionável. Show de bola. Segundo time aqui então. Arizona Cardinals. Certo? Over de. Over Under de 8,5. Pois é. Eu realmente achei baixo esse 8,5. Eu entendo que. Como a gente tá falando de uma divisão. Em que supostamente o 49ers e o Rams também são forwards. Vegas decidiu colocar um Over Under um pouco mais baixo pro Cardinals. Que nem todo mundo vai ganhar todos os jogos. Como eles jogam entre si. Mas. Eu ainda gosto do Over do 8,5. Porque tem um time nessa divisão que eu não gosto muito. E eu já vou explicar porquê. Mas falando do Cardinals. Kyle Moore. Eu acho que vai ter uma outra temporada boa. Vai crescer. Vai melhorar. Colocando. A adição do AJ Green. Apesar que ele ainda teve uma temporada ruim no Bengals. Eu acho que vai ajudar. A balancear. E equilibrar um pouquinho mais o ataque do Cardinals. Os outros dois receivers mais jovens também são muito bons. E é claro. O Hopkins. E JJ Watt na defesa. Eu torço por ele. Pra que ele tenha uma boa temporada também. Então. Eu vejo o potencial pra nove ou dez vitórias. Nesse time do Cardinals. É essa a minha ideia. Eu acho que realmente. De novo. O Vegas aqui acertou. E o número de vitórias do Cardinals vai ficar entre oito e dez. Como eu tô considerando que vai ficar entre oito e dez. Eu tô apostando no Over. Que pra mim é nove e dez. Me dá uma. Uma maior percentual de acerto. Do que só oito. É essa a minha lógica aqui nessa aposta. E o retorno é de dois. Uma conta legal de fazer. Essa temporada passada foram dezesseis jogos. Esse time teve oito e oito. Nessa temporada a gente tem dezessete jogos. Então tem mais um joguinho aí. E eles vão jogar contra um time que teve ali. Na mesma classificação que eles terminaram. Então quando a gente pensa num Over de oito e meio. Nove é suficiente. Esse joguinho a mais. Será que não é uma vitória. Que só a adição de JJ Watch já te traz. Porque com certeza o JJ Watch foi a melhor adição. Nessa free agency. Eu. Cara. Eu tô indo pra essa lógica. Eu concordo 100% com você. Mas aí. Eu acho que você quer ser polêmico aqui. Mas vamos lá. Eu gosto dessa polêmica. São Francisco 49ers. Over Under de dez e meio. Você foi no Under. E Vegas acredita nesse Under, né? É que. E se você pega os especialistas. Tá todo mundo apaixonado pelo 49ers. E eu entendo todos os motivos. Eu entendo. Que o 49ers ano passado. Foi um ponto fora da curva. Porque teve. Todo mundo se contundiu, né? Todo mundo se contundiu. Até. Eu ia falar. Até as baleias. No Wharf lá. Disse. Que se contundiram, né? Então. Tudo que podia acontecer de ruim. Acontecer ano passado. Então. A lógica é. Que esse ano seja melhor. Mas o dez e meio. Me chamou a atenção. Tipo. Eu achei muito alto. Por quê? Primeiro. A divisão é forte. Rams vem mais forte. Seahawks tem Russell Wilson. Cardinals. Eu acho que ganha. Pelo menos. Um dos dois jogos deles. E. Eu acho que a. O duelo. No QB. Na posição de QB. E a pressão. Para colocar o Trey Lance. Vai prejudicar o resultado. Nessa temporada. É essa a minha lógica. A curva de aprendizado do Trey Lance. Que. Na minha opinião. Seria a decisão certa. De colocá-lo. Para ele já ganhar a cancha. Para ano que vem. O time está. Realmente brigando por título. Eu acho que vai impactar. Em umas duas ou três derrotas a mais. Então. É essa a minha lógica. Nessa aposta. Eu. Eu. Eu entendo que o time vai melhorar. Mas eu não consigo. Enxergar. Essa. Essa paixão. Que está todo mundo tendo. For a Niners. Eu confesso que eu consigo sim. Porque essa defesa é muito boa. Eles têm um técnico. Que é maravilhoso. Que é o Shanahan. Aliás. Eu vi um negócio muito legal. Ontem na live. Quando a gente falou disso. Que foi exatamente essa frase. Um torcedor dos 49ers. Falando assim. O Shanahan não tem medo. De colocar o Trey Lens. Logo na primeira. Logo na primeira partida. Do ano. E aí. O João complementou um negócio. Que é muito interessante também. Eric. O Trey Lens está indo muito bem. Nos treinos. A que ponto. Você vai querer. Queimar esse vestiário. Com um cara que está jogando. Muito melhor. Que o de Migaropolo. E você não coloca o cara. Como starter. Não. Eu entendo a lógica. Mas meu contraponto. Seria. Qual o valor. Tem que lembrar. Que o 49ers. Queimou. Jogou fora o draft. Nos próximos dois anos. O Garopolo. Talvez seja a única possibilidade. De eles ganharem. Draft Capital. Se você já põe o Trey Lens. Para jogar. E a imagem. A última imagem. Do Garopolo. É a do ano passado. Ele não tem. Na minha opinião. Não vale mais. Com o third round pick. Se está. Todo mundo falando. E eu. E eu entendo. O ponto de vista. Que a defesa. É tão boa. Que a defesa. Vai ganhar jogos. Para o Foreign Arms. Que vai. Com o Game Manager. Ali. Você vai conseguir. Ganhar jogos. Será que não vale. Começar com o Garopolo. Para você valorizar. E ganhar um pouquinho. De draft capital. E garantir umas vitórias. Que está todo mundo. Assim. Sorry. Treinamento. Sem pads. Não é a mesma coisa. Que NFL. Jogo. De temporada. De temporada regular. De NFL. O Trey Lance. Vai passar por dificuldades. Como qualquer quarterback rookie. E vai custar vitórias. Para o 49ers. Então assim. Qual lado você escolhe? Esse é o ponto. Eu acho que os dois lados. Tem um custo. E tem um retorno. Qual lado você escolhe? Eu estou no hype ainda. E assim. Eu torço muito pelo menino. Até pela história dele. Mas que nível de competição. Ele jogou contra. Na vida dele. O jump. É muito grande cara. E de novo. São dores. Eu acho que faz parte. Do crescimento. E eu acho que ele será. Uma estrela na NFL. Eu só não enxergo isso. No primeiro ano. Bom. Saindo dos 49ers. Então a gente tem os Rams. Com um over under de 10,5. E esse time. Tem tudo. Para ser o melhor time. Dessa divisão. É. Aqui. Eu estou. Eu estou abraçando o hype. Eu realmente. Acho que essa combinação. Do Sean McVay. Com o Matthew Stafford. O Rams. Pode ser o primeiro time. Não só na divisão. Como na conferência. Eu. Eu acho que. E é estranho falar isso. Que ele tem o que? 36. Chegou a hora do Matthew Stafford. E eu torço por isso. Então. Cara. Eu acredito. Numa temporada. De 13,4. 14,3. Se todo mundo se manter saudável. A defesa é excepcional. O ataque. Faltava. A quarterback. No passado. Realmente. Nosso menino Goff. Já deu o que tinha que dar na NFL. Então. Eu acredito muito nesse time do Rams. Eu realmente acredito. E gosto bastante dessa posse do. É. E o. E tem mais um ponto também do Matthew Stafford. Que. Bom. Como o João também falou. Não vou roubar a frase dele. É o melhor técnico. Ofensivo. Que o Stafford vai ter na carreira dele. Depois do Jim Cadwell. E. E. E mais um ponto também né. O Stafford chega em Los Angeles. Trazendo o efeito tampa né. Porque ele é de tampa. Não é interessante? Interessante. Porra. É um Florida man então. Sim. É. Tem cara. Não tem? Tem. Tem cara de quem ficava na praia. É que você pode olhar pra cara e falar assim. Hum. Esse cara é da Califórnia. Não. Esse cara é de tampa. Por quê? Porque. A galera da Flórida é um pouco mais gordinha que a galera da Califórnia. Aí eu tô querendo te sacanear mesmo. É. Mas é. A gente valoriza a vadiagem ao invés da atividade física na Flórida. E eu nem quero entrar no ponto de que. Califórnia é um estado. Economicamente viável. E inteligente e democrata. E a Flórida é um peduto de republicanos rednecks. Mas deixa isso pra uma outra discussão. Ou vovôs aposentados reaças também. Existe essa possibilidade. É isso aí. Ah. Mas que beleza. Começamos a falar de NFC. Estou contente. E já fomos com a melhor e a pior divisão de toda a NFL. Maravilhoso esse episódio. Maravilhoso. Quer acrescentar mais alguma coisa que a gente pode esperar de algum desses times? Quer colocar o olho em alguém? Ou a gente vai pra nossa aposta surpresa de Olimpíadas? Não. Eu acho que é só um ponto importante de lembrar pra galera. Essas apostas que a gente tá fazendo no over-under de times de temporada. De vitórias de temporada. Eu sei que é uma coisa básica que eu vou falar. Mas é importante falar. Essas apostas você só terá o retorno no final da temporada. Então normalmente você tá acostumado com o que a gente faz. E eu tenho falado. A gente começou o podcast em janeiro. A gente basicamente tem o saldo que a gente tinha. O saldo que começou em janeiro. A gente ganhou e perdeu várias vezes. Quando você vai ganhando, você vai perdendo. Essas apostas você consome o teu saldo todo. E foi o que é o que tá acontecendo. Porque você só vai receber se você acertar no final da temporada. Então só se ligue nisso. Quando a gente sempre fala. Faça isso por entretenimento. Mas talvez você tenha que colocar uma graninha a mais no seu site da apostas predileto. Pra você começar a apostar nos jogos da temporada. Quando começarem. Ah, e um outro ponto muito importante. Porque a gente tá gravando hoje. Uma quinta-feira que vai ser o primeiro jogo de pré-temporada. Não aposte em pré-temporada. Não posso ser mais claro do que isso. Não aposte. É, muito bom. A gente chegou a falar isso também no primeiro podcast que a gente gravou no ano passado. Falando de pré-temporada de NBA no caso. Não aposte em pré-temporada. Exatamente. Não faz sentido. É. E só mais um ponto também nisso. Eu vou trazer um desafio aqui. A gente vai terminar a NFL. Vai fechar a NFC na semana que vem. Na outra. A gente vai provavelmente fazer o Bold Predictions da NFL. Eu, o TT, o não sei o que, não sei o que. Todo mundo. Então, nós vamos fazer a Bold Bets. Funciona essa expressão ou não funciona? Funciona. Funciona perfeitamente. Funciona? Então tá. Então é. Você falando, patrãozinho. P*** de b***. Chama a vinheta, Paulinha. Vamos botar em Olimpíadas. Beleza. A sua aposta surpresa é um reverse jinx aqui. Certo? Certo. Porque essa expressão é maravilhosa. E eu só lembrei dela agora porque você escreveu aqui no nosso roteiro. E então. Você apostou na final do futebol masculino. Espanha versus Brasil. Você apostou que o ganador será a Espanha. Que vai te dar um retorno de 3 reais. Se o menino Ney estivesse jogando pelo Brasil. Eu concordo com você que eu apostaria na Espanha. Mas num retorno de 3. Eu apostaria com certeza. Porque é jeito de ficar feliz, né? Se perde, você fica feliz porque ganhou a aposta. Se ganha, você fica feliz porque ganhou. Que mundo a gente vive em que o time de futebol masculino da Olimpíada é mais simpático do que o time de vôlei masculino, né? Do ponto de vista de a gente torcer a favor ou a contra. Mas a ideia aqui é do reverse jinx. Então a gente tá apostando na Espanha pra ver se o nosso preferiu ajuda o Brasil a ganhar ouro. Mas falando com objetividade. A Espanha é o melhor time do ponto de vista no papel. A Espanha tá levando 6 jogadores que jogaram na Eurocopa. Então é um time que realmente levou mais a sério a ideia de buscar o ouro. Mas a gente vai torcer pro Brasil. E o Brasil tem muita chance. O time tá bem montadinho. Eu acho que vai ser um jogo de placar baixo. Mas torceremos muito pro Brasil. Mas se o Brasil perder, a gente vai ganhar. A gente apostou 3 reais no turno de 3. A gente vai ganhar nossos 6 reais a mais aí nessa aposta. Mas a gente espera que o meu pé frio mais uma vez tenha feito e o Brasil leve ouro pra casa. É, porque tem uma molecada lá que merece, né? É bem o que você falou mesmo. Os garotos da seleção olímpica de futebol são mais interessantes que os rapazes olímpicos do vôlei. Mas muito mais, né? Muito mais. É, o vôlei só não ganha o ouro. Porque acho que alguém mandou no grupo. Ou eu vim em algum lugar. Porque acho que foi tudo, né? Porque fica difícil você jogar vôlei segurando as bolas no bozo, né? Então, temos que dizer que não ficamos tão tristes. Mas a gente torce pelas meninas. A gente não sabe quando o podcast for publicado amanhã. Acho que a semifinal já vai ter acontecido. Mas a gente espera que as meninas cheguem na final. Com certeza. Pra elas eu vou torcer sempre. Com certeza. Macris, Dona Rosa Maria, que jogou demais. Aliás, eu vou colocar o pi. Eu vou reproduzir. Você viu que ela deu uma bolada na cara da Rússia. E depois, na hora de juntar com a galera, ela mandou um tomar no c... Maravilhoso. E isso que é jogar com vontade. Coisa que esses garotos ontem não fizeram. Foram apáticos. Um time triste. Triste, 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 triste. É, é difícil criticar o time de vôlei masculino com todos os resultados que eles acumularam nos últimos anos. Derrota acontece. Mas eu não fiquei acordado. Ainda bem que eu não fiquei acordado. E uma pontinha de alegria quando eu vi o resultado hoje, né? É, eu confesso também que é um resultado que, tipo, eu sei que é chato a gente falar isso, né? Porque, tipo, é torcer pro seu país e tal, né? Modalidade. Mas eu fiquei alegre. Eu fiquei alegre mesmo. Não foi um negócio que me chateou. As meninas me chateariam. Se não tivessem avançado. Gosto mais delas. Isso aí. Mas que fique claro, eu gosto do Douglas, tá, gente? O Douglas é o meu queridinho da seleção brasileira. É o único, aliás, eu acho. Tomara que o Brasil ganhe o bronze por ele. Porque eu também quero ver ele com a medalha no take. É, ele merece. Se tem alguém que merece naquela seleção, é ele. Bruninho também quer ir pra casa do cacete. Enfim, opiniões pessoais aqui. Já divagamos muito. Enfim, foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. E foi maravilhoso apostar com você, Eric. Eu mando aquele efusivo abraço pra você. E a gente vai se ver na semana que vem. Com mais umas apostas. E dando dicas interessantes pra galera. E eu acho que eu também vou estar presente na escalação do próximo podcast. Eu acho, né? Então... Ah, sim. Então, galera, vocês ainda vão ouvir muito a minha voz nos próximos dias. Sorry. Aquele abraço. Sorry nada. Muito bom, muito bom. Aquele abraço a todos e aproveitem aí. Valeu. Valeu, galera. Até semana que vem.